Meu amigo, meu amigo, o Alterosa Alerta não pare, é quente pelando. O bicho pegou em contagem também, o bicho pegou mais um crime em família. Um homem é suspeito de matar o próprio enteado de 22 anos a facadas. Doideira! É Teu Corrêa, nossa referência no jornalismo policial, conta tudo aqui no Alterosa Alerta. Renato Rios Neto, o crime aconteceu aqui no bairro Campo Alto, em contagem. Segundo vizinhos, por volta das 10 horas da noite, eles ouviram gritos que vieram desta casa. Era um jovem de 22 anos que havia discutido com o padrasto, Edmilson Silva Nascimento, de 37 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, durante essa discussão, Edmilson atingiu o enteado com uma facada no peito. O jovem chegou a pedir socorro, quando a mãe da vítima chegou ao local, já o encontrou morto. A gente ouviu um grito na rua, aí quando eu saí para ver o que era, porque a mãe do rapaz, né, estava pedindo socorro aí. De repente já apareciam os militares, em seguida veio o SAMU, o pessoal que morava com eles aí, constatou que realmente foi o padrasto, né. Só ouvi uns gritos, meio estranho, mas não deu para entender nada. Aí veio que azueirão, que azueirão, não vi nada não. Depois minha filha falou comigo, que encheu de polícia. As brigas eram comuns aqui neste imóvel. Segundo os moradores, várias vezes foram ouvidas discussões no local. Para eles, essa tragédia poderia ter sido evitada. O povo brigava demais, churrasco todo final de semana, som alto, perturba os vizinhos. Já muitos vizinhos aqui, chegou a falar com o dono da casa, que alugou para ele, o dono da casa nunca fez nada. Então, né, já era anunciado mesmo, né. Edmilson, após cometer o crime, fugiu aqui do local e ainda não foi localizado. Foi ele mesmo quem ligou para a polícia, informando que havia agredido o enteado. A mãe da vítima disse à polícia que o filho, Isaac Martins Virgílio de Souza, tinha problemas psiquiátricos. Essa seria uma das causas das brigas entre ele e o padrasto. Contou também que a mulher já havia sido agredida pelo companheiro, mas não registrou queixa. A faca usada no crime não foi localizada. A polícia continua a procura do suspeito. É, gente, pelo relato dos moradores que moram ali no entorno, seria uma tragédia anunciada. A relação familiar é complicada, gente, é complicada. Não pode escambar para a violência. Agora você aí, que matou seu enteado, você deu no pé, se entrega. Se entrega porque a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. Então é melhor se entregar nessa história toda. Lamentável nosso abraço, principalmente para essa mãe, né? Porque de acordo com o relato aí, ela também já sofria agressões e agora perde o filho no meio dessa situação toda. Então são as tragédias do dia a dia. Mas a gente não pode banalizar não e nem se acostumar. Então você aí, filho, se entrega que a casa vai cair. Cadê o Giroflex? A polícia já está na toa.